Seja muito bem-vindo ao 8 de março a Sinala Sudia Internacional da Mulher, como forma de reconhecer o seu contributo na sociedade, mas também de recordar as suas conquistas e o que há ainda a fazer, no que toca, por exemplo, ao direito ao voto, também à melhoria de condições de vida e no trabalho e tudo mais. É sobre isso que vamos falar aqui no programa de hoje, com a minha convidada, que já está aqui junto de mim, Rosa Carvalhal, da direção da UMAR Açores, com um trabalho essencialmente também focado aqui na Ilha Terceira. Muito obrigada por estar aqui connosco neste programa e neste mês, que é o mês de março da Mulher, onde há muito para falar, mas se calhar começávamos essencialmente por falar de atividades aqui da UMAR, da União de Mulheres Alternativa e Resposta, que trabalho é feito, que associação também é isto? Eu queria começar por agradecer o convite, que gostamos sempre de divulgar o trabalho, não só, principalmente para dar a conhecer e a quem precisar saber exatamente os recursos que nós podemos dar às suas necessidades. O tipo de trabalho que nós fazemos, fazemos em duas partes, o trabalho para a igualdade de género e o desenvolvimento dos afetos, mais a nível das escolas com jovens e depois o trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica, de apoio a estas mulheres, desde o apoio psicológico ou apoio jurídico, mas em queimamente para os recursos jurídicos que podemos encontrar. Portanto, não damos acompanhamento direto, tipo acompanhar ao tribunal as situações de julgamento e isso damos a orientação para que a mulher tenha acesso, apoio para esse tipo de necessidades. Tínhamos um apoio jurídico, que neste momento por questões financeiras não temos, mas temos uma psicóloga o tempo inteiro e um sociólogo o tempo inteiro aqui. Estou a falar e trabalhamos com esses dois técnicos que fazem toda a formação nas escolas para a igualdade de género, para os afetos e dão apoio também a consulta e seguem as mulheres vítimas de violência e filhos, se for o caso de haver filhos que precisem de apoio, também a nossa psicóloga apoia os filhos destas mulheres vítimas, porque eles próprios são vítimas e precisam de muito apoio. Isto aqui na Ilha Terceira, mas estão representados também noutras ilhas? Temos a sede que é em Ponta Delgada e na Horta. Em Ponta Delgada o trabalho é mais ou menos existentes também nessas áreas. Na Horta, além dessas áreas, temos a Casa Abrigo, que é que fazemos a gestão da Casa Abrigo da Horta. Aqui em Ponta Delgada não, mas na Horta aqui já foi, neste momento não é, mas na Horta mantemos a Casa Abrigo. Aqui este trabalho também acho que é um trabalho que tem as suas recompensas, afinal de contas são voluntários, neste caso sei que já está há alguns anos aqui envolvida. Qual é a recompensa deste trabalho, a recompensa diária? É acreditar naquilo que é os fundamentos desta associação e querer fazer a diferença e contribuir para aquilo em que acredito, que é que a igualdade ainda não é uma realidade e que há que trabalhar para ela. Muitas vezes a gente sabe que o feminismo, e somos uma associação feminista. E por o estranho que parece, neste momento ainda é pior do que há uns anos atrás, que tem uma connotação negativa. Eu vejo que muita gente diz, ah, eu sou para a igualdade, mas não sou feminista. Não sei bem o que é que isso quer dizer, mas eu penso que é conectado com, não muito bem, as pessoas não gostam muito de dizer que são feministas, quando depois às vezes o discurso até são, porque não é a ideia que as pessoas têm, que agora é porque a mulher agora quer mandar, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a igualdade de oportunidades, que as pessoas tenham as oportunidades para aquilo que são enquanto pessoas e não para aquilo que são enquanto gênero. E daí que não é, é preciso desmistificar essa ideia que o feminismo é inverter, quer dizer, até agora a sociedade foi dominada pelo sexo masculino, agora que digamos que não é isso, porque isso era voltar ao mesmo, só mudavam, os atores é que mudavam, mas as injustiças eram as mesmas. Portanto, o que estas associações querem, quer a nossa, quer outros que trabalham nesta área, é a igualdade de oportunidades e que as pessoas tenham as oportunidades de acordo com as suas capacidades e competências, independentemente do género que têm. Aqui, se não estou em Erra, o mar chegou aos Açores em 1992. Quanto tempo é que faz aqui parte desta Associação Feminista? É, é. É desde esta altura, já um bocadinho antes gostava-me, não havia cá e, portanto, e por já ser reconhecida como importar com essas questões, fui logo convidada para ir à inauguração da sede e fiquei lá até hoje. E, infelizmente, às vezes já acho que está na altura de até dar oportunidade a outras pessoas, gente mais nova, ideias novas, mas infelizmente não há. Não há muita gente que se queira dedicar a esse tipo de voluntariado. De uma maneira geral, ainda não temos muito o hábito de voluntariado, mas já temos outros níveis, se calhar mais que nesse tipo de associações, se calhar por essa ideia das pessoas ficarem com, ter uma conotação ainda negativa e de algumas pessoas não quererem participar com esse receio. Penso eu que poderá também passar por aí. Apesar de não termos muito uma cultura de voluntariado, eu reconheço que tem vindo a aumentar, no nosso caso nem por isso. Mas aparece, de vez em quando, uma outra pessoa, fica o apelo do voluntariado. Tem aparecido algumas pessoas com vontade de trabalhar, muitas delas, infelizmente, que estão de passagem e que já tinham esse trabalho noutras associações, algumas até não portuguesas, nomeadamente algumas parceiras que temos tido espanholas, que vêm cá, por exemplo, em Erasmus, em projetos, estou a pensar agora no caso dos projetos de investigação da Universidade da Universidade, em que tivemos algumas pessoas que já trabalhavam nessas questões em Espanha e vieram pedir, fizeram algumas ações connosco, só que só de passagem, acabam com os possíveis embora e não há continuidade. É bom, é ótimo, mas não dá continuidade e era importante termos pessoas de cá que dessem uma maior continuidade, até para ir renovando as caras ajudando a associação e as pessoas começam agora, se calhar, vêm com ideias novas que nos ajudam a fazer outras coisas que às vezes podemos não nos apercebermos, estamos tão moldados e há tantos anos que seria bom, sangue novo, para nos ajudar. E também desmistificar a ideia de que hoje em dia não é preciso dizer, perguntam, dizem-me muitas vezes, ah, não sei, esta associação já há igualdade. E é interessante que é mais na camada jovem. Eu trabalho com alunos universitários, portanto, de 20, nessa década de 20, e muitas vezes falam, porque isto agora já é igual, porque é isso. E depois quando eu começo, ah, ficam muitas atemoradas quando eu começo a dar exemplos e às vezes mando-os fazer uns pequenos exercícios aí na rua para verificar, eles já realmente têm razão. Mas há muito essa ideia, principalmente nos jovens. Fondo aqui em concretamente do Dia da Mulher. Este ano não saem à rua para comemorar o dia, mas já mesmo vai ser assinalado, neste caso, num formato online. Online, através do Facebook. Sei que tem preparado um ciclo de debates e alguns pontos para trabalhar neste ano atípico. É através do Facebook, tem início às 17h30 do dia 8, em que vai começar com a abertura com a Presidente da OMAR Regional, a professora Maria José Raposo. Depois eu vou falar um pouco da história desse dia, porque é que foi 8 de março e não fui outro dia. E depois três palestras com pessoas diferentes, à volta de diversas perspectivas do impacto da pandemia nas questões das mulheres, no papel da mulher, no dia-a-dia da mulher, nas questões da pandemia e termina com o poema de uma nossa colaboradora e também da direção da Horta, a psicóloga da Horta, que nos vai brindar com o poema no encerramento desse série de debates. Aproveitando exatamente que os debates também vão estar associados à questão da pandemia, se calhar falhamos aqui um pouco do impacto da Covid-19 nas mulheres, porque sabemos que as mulheres às vezes têm muita responsabilidade de donas de casa, digamos assim, são mães e perante a pandemia houve exatamente esse impacto, onde se passaram a estar mais tempo em casa, mas a conciliar o teletrabalho, se calhar os filhos em telescola, a vida de casa, a vida familiar e para além disso também existem dados que aumentou a violência doméstica aqui durante a altura do confinamento. Como é que vê aqui também este impacto e a questão da violência de género mesmo em tempo de Covid-19? Pois bem, a violência em si não surge por estar confinado, pode-se agravar por estar confinado, nós sabemos que num espaço e mais horas em conjunto, se há questões de violência, a tendência é aumentar, quer na frequência, quer na intensidade desta mesma situação. E tem sido feito muitos apelos às mulheres que peçam ajuda, se não conseguirem, através de uma vizinha, portanto, regem maneiras, há campanhas de dar, combinar algum sinal com a vizinha ou a pessoa com quem partilham essas dificuldades que têm, de maneira que se não puderem aquela pessoa perceba que a vítima está a pedir ajuda e atua. Aqui, em termos da Ilha Terceira, não temos a percepção de ter aumentado. A percepção que temos é o que tem acontecido e a maior dificuldade, às vezes, em responder, nada que eu percebi dada a resposta, mas em responder, porque muitas vezes as instituições com quem temos que trabalhar estão em teletrabalho, estão nessas condições e, portanto, é mais difícil, mais difícil no sentido, mais demorado devido à situação, mas tem-se conseguido sempre dar resposta a quem nos pede ajuda. Relativamente à mulher, nesta situação, mas já há dados que se evitam, primeiro, que a porcentagem de mulheres em lay-off é superior, a porcentagem no desemprego também é superior e, portanto, e o agravamento do trabalho em casa, porque, infelizmente, a partilha doméstica ainda já é, se calhar, uma maior porcentagem de lares onde esta partilha se faz, mas não é a maioria e não é toda, como deveria idealmente ser. E, portanto, claro, quando já antes da pandemia a sobrecarga de trabalho doméstica estava muito centrado na mulher e o trabalho também com os filhos, aqui a tendência é gravar, por isso concentra-se tudo em simultâneo, porque enquanto a mulher está no trabalho, numa situação normal, deixa os filhos na escola, está no trabalho e depois chega a casa que está subcarregada, mas teve aquele perigo que teve só a trabalhar e depois, aqui não, aqui está o dia todo a fazer todas estas coisas e chama-se a atenção para, se é necessário partilhar numa situação destas, é muito mais necessário. Mas também chama a atenção que é preciso as mulheres quererem partilhar e entenderem esta partilha não como um favor que alguém lhes faz, porque é uma coisa que me choca muito e é quase corrente. Às vezes quando a gente fala, ai, meu marido ajuda-me. Olha, se o marido ajuda é porque está a fazer aquilo que é dela e está a ser bonzinho em trás para ajudar e por isso que a gente fala, ele sempre é na partilha de funções e não na ajuda, porque ajuda, eu ajudo quando quero e estou a ajudar, estou, um trabalho que não é meu, é daquela pessoa e a partilha não. Se eu estou a partilhar um trabalho, estou a gerir as tarefas que há a fazer entre aquelas duas pessoas e ninguém está a fazer favor nenhum e nem é uma obrigação de um, mas sim centrado no outro, a casa é dos dois, é do casal, os filhos são do casal, portanto tudo o que há lá a fazer deveria ser entendido como sendo de função do casal. Mas também tenho que reconhecer que às vezes as próprias mulheres têm uma certa dificuldade nesta partilha e nós somos muito responsáveis pela educação que fazemos aos nossos filhos e até dois, por acaso rapazes só, mas por aquilo que começamos quase desde pequeninos, aliás já começa antes de eles nascerem com o encheval azul e cor-de-rosa e vai para e fora com as bonecas e as cozinhas e os acxaméns e os carros e os tiros para os rapazes e isso está tão entranhado que nós não nos apercebemos que estamos a fazer uma educação para a diferença de género, para a diferença destas funções. Dar uma boneca a um rapaz é uma coisa que a maioria dos pais não ia achar muito graça. Se vê um menino a brincar aos pais e às mães, mesmo que ele seja o pai, a maioria das pessoas não acha graça e se nós achamos que esta função de brincadeira é importante para as raparigas aprenderem e começarem a aprender a relação dos afetos e a relação para o seu papel futuro, porque é que o menino não pode brincar aos pais e às mães sem dele o pai também, sem que ponha em causa nada nesse tipo de brincadeiras e sabemos que isso até muitas vezes é reprimido se acontece e por isso é importante a gente pensar nestas pequenas coisas que às vezes dizem, ah mas isto não quer dizer nada, quer as coisas vão entrando culturalmente, ainda vivemos numa sociedade machista, a verdade que menos se calhar que há décadas, mas continua a ser machista, basta a gente ver que por exemplo em termos de estudos universitários, o sexo feminino é maioritariamente, a população universitária é maioritaria e dentro dela é também a maioritaria, a que termina o curso, há mais resistências no sexo masculino durante a formação universitária, depois a gente vai ver isso onde o emprego não se reflete, esse nível de formação não se reflete em termos de esfias e por aí fora, não precisamos ir mais longe para ver a desigualdade que aqui há. Exato, e falando exatamente aí do mercado de trabalho, apesar de se olhar para a evolução dos tempos e já temos a mulher de já assumir cargos políticos e tudo mais, mas no mercado de trabalho ainda existe muito essa desigualdade de géneros e mesmo em Portugal vemos esta desigualdade. Qual é também a sua opinião em relação a isso, onde as mulheres quase que têm que trabalhar mais e dar mais do que os homens para terem um lugar? Tem, tem que ter mais formação e mesmo com mais formação tem que se afirmar, tem que demonstrar muito mais as suas competências e se calhar até tem que ser mais competente para terminar de carro para conseguir chegar lá, porque em igualdade de circunstâncias sabemos que é sempre opção pelo homem para determinados cargos e para determinadas áreas. Hoje em dia já vemos a mulher em todas as áreas, mesmo naquelas áreas profissionais que eram muito computadas e ainda são com o sexo masculino, mas é um número reduzido e ainda que causa alguma admiração. A gente vê um programa que é a mulher taxista, a mulher condutora de caminhão-tire, a mulher pilhote de aviação ou ainda há pouco tempo a comandar um barco da marinha mercante, como um fenómeno estranho. e quando vamos ver, estas mulheres são muito competentes, aliás para chegarem lá é porque são mulheres muito competentes, porque senão não teriam chegado e ainda são, não é olhadas mal no sentido de criticadas por estar lá, é como uma coisa estranha, já não é tanto pelo ser mau, mas como uma coisa estranha e isso tem que, temos que, e é aí a importância, por exemplo, do trabalho que nós estudamos nas escolas, de trabalhar para os afetos e para a igualdade de, para a igualdade de oportunidades e desde o infantário e fazendo perceber aos miúdos que os meninos e as meninas são iguais, um estranho má jeito de fazer porque vem sempre o exemplo da força. E eu costumo dizer, está bem, mas também há mulheres que têm mais forças que certos homens porque é mesmo assim, e tudo bem, se no geral até pode ser, cada um vai fazendo também dentro de cada um dos géneros, nós não temos jeito para fazer tudo, uns gostam mais de fazer, ou têm mais apetência por milhares de coisas e para outros, ok, vamos todos fazer aquilo para que temos mais apetência, mas é independentemente do género que temos. E existe muito esse preconceito, como dava agora o exemplo da força, quase que exigem um padrão de mulheres que todas têm que, ao se vestir de uma determinada forma, ser de tal forma, o corpo e tudo mais, há muito este padrão, mas na verdade nem todas as mulheres têm de ser iguais, nem todos os homens, ninguém tem de ser igual e aí é que, no sentido do que estava a dizer, de criar equipas onde todos podem dar o seu melhor e as suas aptidões. E se estenda que a sociedade fica mais afiquecida, se a gente todos der o nosso melhor contributo, de certeza vamos ter uma sociedade mais equilibrada, mais feliz e mais desenvolvida. Na sua opinião também, como é que vê aqui essa evolução dos tempos? Acha que com o tempo cada vez mais está-se a combater essa desigualdade de género ou já estamos num retroceder dos tempos? Como é que vê esta situação? Não, num retroceder, não. Acho que estamos vindo a evoluir, se calhar agora um pouco com essa percepção que agora já não é preciso, pode ter diminuído, mas há sempre quem luta. Claro que temos sempre que lutar muito pelas pequenas conquistas que vamos fazendo e uma outra ideia que eu gostava de deixar é que acham que nestas associações ou nessa luta são apenas a luta das mulheres. Não, há muitos homens que entram nessa luta porque também esses reconhecem que ficam melhores se viverem numa sociedade mais igualitária. Portanto, isto não é uma questão, é uma questão feminista, mas não é uma questão só de mulheres, é uma questão de ambos os sexos, portanto, ambos saem a ganhar. Há cada vez mais a preocupação, por exemplo, mesmo em termos da lei. Hoje em dia a lei não permite, por exemplo, que se haja um concurso em que se exclua algum dos géneros. Portanto, por isso é que aparece sempre aquele M barra F, acho que não era necessário ter aquele M barra F, mas ainda aparece, mas de qualquer maneira já é um passo que impede que se depois durante o concurso puderá haver alguma destruição do facto, eventualmente em alguns casos puderá haver, mas no geral penso que já o acesso em termos legais está garantido. Mas, claro que uma coisa é a lei e nós somos um país de muito boas leis, mas também somos um país de muitas leis que têm pouca eficácia na prática, nunca são postas em prática e mesmo estas que são, levam algum tempo, se são um bocadinho mais contra aquilo que é norma, a cultura vai mais devagarinho do que a lei. Mas eu acredito, sou otimista por natureza e acredito que temos vindo a evoluir, se calhar numa década também a situação era tão desigual, foi mais evidente as grandes conquistas, mas continuamos a evoluir e continuamos cá na luta para cada vez mais haver a igualdade. Podemos dizer que o problema principal e mais recorrente continua a ser mesmo então a violência doméstica, temos a desigualdade de género em muitas situações e tudo mais, mas se calhar a violência doméstica é o maior problema. A violência doméstica é um problema grave, não só mas no nosso país é um problema e vemos todos os dias nas notícias, imensas notícias que infelizmente algumas acabam na morte da própria mulher e que depois quando nós vamos ver, temos neste momento, acredito que temos não o suficiente, mas já a lei já permitia atuar muito mais e melhor do que se calhar tem atuado em termos da violência doméstica. Quando vamos ver os casos, principalmente aqueles que levam à morte da vítima, vamos ver que há todo, em muitos destes casos há todo um historial de queixa, de denúncia e de que se fez muito pouco para, e que eram evitáveis estas situações e que se fez muito pouco para que não acabasse nos casos dramáticos que nós vemos. Também vemos para outro lado que as cientistas ainda são muito brandas, ainda não foi há muito, há algumas semanas, que se fez uma cientista de 3 ou 5 anos, agora não sei bem, de pena suspensa, para um companheiro que tinha violado, agredido, não sei o quê, no fim de todo um processo que é muito penoso para a vítima, de julgamento, disso tudo, há 3 anos de pena suspensa e, portanto, as penas são muito leves e não é que a lei não permita que seja mais, penso que em termos da justiça também há um trabalho a fazer, uma maior ainda constitucionalização da gravidade e uma eficácia na atuação. Eu sei que às vezes, quando falamos com juízes, com advogados, que é uma área que às vezes é um bocadinho pouco gratificante. E isso porquê? Porque a vítima denuncia, faz queixas, não sei o quê, até chegar a tribunal leva imenso tempo. Muitas vezes essa vítima já se afastou daquela situação por nós, às vezes já refez a sua vida, ao fim de 3 ou 4 anos, e chega àquela altura que já não quer voltar a reviver toda aquela fase e às vezes acaba a persistir. E isso também percebo, para quem andou aquele tempo a organizar, todo a investigar, arranjar testemunhas para chegar a julgamento, que também é uma desmotivação depois a vítima chegar a essa altura e desistir. Mas também temos que perceber porque é que isso acontece. São situações extremamente penosas que depois as pessoas não as querem reviver e acabam dizer, já não quero, já passei à fase seguinte da minha vida, estou bem, não quero voltar atrás. E isto não é bom porquê? Porque isto gera-se também uma mentalidade nos agressores de uma certa impunidade. E portanto, também não leva a que não haja um grande receio do impacto que isso tem. Outro dos aspectos, por exemplo, é a vítima, quando se resolve sair da situação de violência, é que tem que sair, na maioria dos quadros, para não dizer quais, 90% pelo menos, é que tem que sair de casa, quer dizer, é duplamente vítima. É vítima de violência, tem que sair, muitas vezes com filhos a acompanhar, às vezes com dificuldades em subsistir economicamente, porque não é fácil, mesmo hoje em dia a maioria, felizmente a maioria das mulheres trabalha, mas às vezes não têm ordenados compatíveis com, de repente, sair de casa, alugar e todas as despesas que isto implicam. É muito, é difícil e tem sido uma das lutas do mar, é que se crie cada vez mais a obrigatoriedade de ser o agostor a sair e não a vítima. Sim, atento também, me conta a sua experiência mesmo, ao longo da vida, como mulher feminista, como é que temos de dizer, aqui mesmo tendo as suas relações no trabalho, com colegas de trabalho e tudo mais, como é que podemos definir o papel da mulher na sociedade e aqui se alguma vez, por algum motivo, sentiu essa discriminação de ser mulher em todas as experiências da sua vida, ainda para mais quando se defendia exatamente os direitos dos mulheres. Eu tenho uma profissão que é considerada uma profissão feminina, apesar de cada vez que tenho mais homens, mas ainda é, que é de enfermagem, neste momento estou no ensino, mas a minha base, estou no ensino de enfermagem, mas trabalhei como enfermeira no hospitalar durante uns anos antes de ir para o ensino e, portanto, é uma profissão ainda considerada feminina, como os professores, apesar de cada vez haver mais homens da profissão e não é inocente o facto de serem duas profissões com muita dificuldade de afirmação, precisamente por serem conectadas com as mulheres. Agora temos visto a grande luta dos enfermeiros para a identificação da carreira, os direitos, que tal como as mulheres, a carreira da enfermagem, tudo o que tem conquistado é sempre com muita luta, muito esforço, pequenos passos. Temos feito grandes conquistas, temos uma vantagem, não assistimos com facilidade e, eu costumo dizer, não seja por cansaço, acabamos às vezes por vencer também por cansaço, nunca assisti, mas a profissão, conheço menos a dos professores, mas também tenho a ideia que é mais ou menos semelhante ao processo, é todas as lutas são, todas as conquistas são depois de grandes lutas, de muito trabalho, precisamente por serem conectadas com professores, essencialmente feministas. Depois, como profissional, nunca senti, trabalhei sempre, trabalhei e trabalho, a maioria mulheres, mas sempre tive equipas em que tinha colegas, desde colegas enfermeiras à equipa multidisciplinar com homens e mulheres, nunca senti, talvez porque não deixasse, mas nunca senti, sempre me tentei afirmar pela competência e fiz o melhor que puto, não quero dizer que fui sempre sendo competente, mas pelo menos gostava-me para o ser e para me afirmar por aí e não por ser mulher. E nunca senti muito isso, fiz uma progressão na carreira. Também apanhei uma fase em que, se calhar, era um pouco mais fácil de progredir na carreira do que o que é hoje, éramos menos, com um determinado tipo de formação ainda menos e, portanto, nunca senti, em termos profissionais, nunca senti esse tipo de diferença. Em termos pessoais, na minha vida dia-a-dia, se calhar, já senti aquilo que toda a gente, que penso que todas as minhas 30 têm no seu dia-a-dia, às vezes chamar a atenção determinada que devia ter feito e não fez. Eu lembro-me que, quando fiz a minha formação pós-licenciatura, toda já tinha filhos e, veja, agora tenho filhos e não era possível fazê-la cá, tinha que fazer saídas frequentes e eu vi muitas vezes, agora com filhos, é que está a fazer, porque devia estar, ainda por cima na altura eram pequenos, devia estar a tomar conta dos filhos, se calhar não está a tomar, não está a fazer tão bem esse papel como devia, porque eles precisam de atenção e andar a estudar, portanto, nesse tipo de coisas senti e penso que isso deve ser mais ou menos comum. E no dia-a-dia do social, às vezes senti as tais pequenas coisas que as pessoas dizem ah, isto não é importante, eu digo não, não é importante, mas a mentalidade que está por trás disso é que é importante. Um exercício que eu costumo dizer aos meus alunos quando dizem que já não há diferença e digo, ah, dizem, olha, então vocês façam assim, vocês experimentem, vão ao café e o rapaz é uma rapariga e um de vocês é que pede e pede assim uma coisa forte, tipo um aguardente, um whisky, uma coisa assim bem forte e um sumo e depois fiquem à espera para ver onde é que eu põe os copos. É sistemático, põe o sumo à frente da rapariga e essa bebida forte à frente do rapaz e alguns falam, ah, realmente é. E depois quando a gente diz, ah, não, eu é que quero whisky, para mim ficam assim. Já noto diferenças, nomeadamente, por exemplo, quando a gente vai sentar fora, quem é que prova o vinho? Já, felizmente, a gente já vê que… E mesmo às vezes no pagamento, é sempre associado o homem é que paga. É que paga. Felizmente, já cada vez se vê mais chegar e perguntar quem é que prova o vinho. Mas ainda parece muito que, às vezes, sim, a mulher pediu o vinho e depois… E claro, depois ficam atrapalhados e digo, olha, porquê é que está a dar o vinho? E foi, ah, pronto. É tal coisa, não é, a pessoa não tem a má intenção, mas é a cultura que… Exato. E eu quis, sim, ficar às vezes a mulher, mas isto não é importante. Não, não é importante, mas é importante e a mentalidade que traz, e quando se chama a atenção, não é para aquele lado em si, é para a pessoa tomar consciência consciência de que, realmente, o que é que está por trás destas questões. E nesta linha de pensamentos, pergunto-lhe assim, em poucas palavras, o que é ser mulher e como é que é ser mulher em 2021? Ser mulher em 2021 é dar… é o mesmo que ser homem em 2021, é dar resposta àquilo que tem que dar nas várias dimensões da sua vida, desde a profissional, à familiar, à social. Portanto, temos que dar a melhor resposta que somos capazes, ser os melhores cidadãos, se eu gosto muito de falar em cidadão, que é uma palavra que não tem género, e sermos os melhores cidadãos. Estamos cá, temos obrigações para a sociedade em que vivemos, da maneira que ela também tem connosco, e portanto, se nós queremos receber, temos que dar, e temos que dar aquilo que devemos, que somos capazes e que temos competência para isso, nas várias dimensões a tempo inteiro. Não há que achar que se eu faço mais, se me digo mais ao trabalho, tenho que descurar a vida familiar. Não, temos que procurar esse equilíbrio, e esse equilíbrio não tem género, porque todos nós, independentemente do género, temos essas várias dimensões sociais, familiares, e todas elas, se não a desempenharmos bem, têm repercussões à nossa volta e para nós próprios. E na própria sociedade, se a gente vê uma sociedade desequilibrada, também nós próprios, se nós formos desequilibrados nestas três dimensões, a sociedade cada vez mais é desequilibrada, e portanto, é isso que temos que fazer, e eu vejo que eu acho que tenho que fazer, nas minhas várias dimensões, o melhor que posso e sou capaz, e não porque sou mulher, porque sou uma cidadã e tenho essa obrigação. Aqui, falando em concreto do dia 8 de março, eu acho que esse dia é muito mais de desejar um feliz dia da mulher e dar flores aos chocolates. Qual a importância aqui deste dia, e também falando um pouco da história das mulheres todas que nos antecederam, que lutaram para aquilo que hoje temos, se calhar se hoje estamos aqui a conversar sobre ser mulher, foi porque alguém lutou, neste caso, para estarmos aqui. Pois nós sabemos que isso vem, esse dia é muito associado ao dia em que houve o incêndio de Natal Fábio, porque as mulheres andavam a lutar, e foi uma época, foi o início do tempo em que as mulheres começaram a dizer, não, chega, nós queremos mais, queremos ser mais, queremos participar mais nesta sociedade onde estamos, e queremos ter mais direitos e não só obrigações, praticamente as mulheres naquela época tinham só obrigações, e mesmo estas eram circunscritas à casa, à família e à obediência, neste caso ao patriarca, marido, pai, portanto, iam passando de mão em mão, e foi o grito de chega e vamos começar, e começam a luta que desimplicou, claro, a gente sabe que quem tem poder não gosta de o partilhar, ainda por cima quem tem poder absoluto, ainda hoje vemos isto nos ditadores que ainda proliferam cada vez mais por isso muito fora, e portanto não o partilham, não o deixam sair com muita infelicidade, e foi uma altura particularmente difícil em que estas mulheres eram criticadas e perseguidas pelos homens, que não aceitavam, e criticadas pela grande maioria das mulheres da época, portanto, era um grupo, começou por ser um grupo restrito, que se foi, que foi crescendo, mas que eram, portanto, foram mulheres que foi preciso ter muita coragem para começar a contestar uma sociedade que não era só a parte masculina que era contra elas, era grande parte da sociedade também das outras mulheres que achavam que elas não estavam a fazer as suas funções e que estavam a afrontar até quase aquela sociedade tal como ela estava instituída e que acabou naquele incêndio, naquela, na morte, a partir daí foi, nunca mais, felizmente, parou. Claro que houve, hoje em dia não há contestação que houve necessidade de haver naquele período, normalmente manifestações, todas estas coisas, porque era um período de começar a conquistar alguma coisa quando se tinha muito pouco, e à medida que cada vez se foi conquistado, claro que as lutas têm que ser de maneira diferente, hoje em dia não faz muita diferença andar aí a fazer manifestações, porque já estamos noutro patamar, o que não quer dizer que não tenhamos muito trabalho a fazer, mas estamos, e a violência doméstica e as poucas, as penas leves e todas essas coisas é uma evidência disso mesmo, e quer dizer, a luta continua, continua de maneira diferente pelos direitos, e a situação hoje em dia felizmente não tem nada a ver, foram anos muito difíceis, imagino eu, é fácil ver, isso tem sido reproduzido em filme, e para aquele que conhece do Clay, dos relatos, com uma realidade bastante próxima da realidade, e que dá para perceber a grande sofrimento que veio destas médias e que têm que ser lembradas e admiradas como tal, porque numa luta desse tipo nunca é difícil, assim como os políticos que lutaram contra o nosso regime fascista, nunca devem ser esquecidos, porque é muito difícil lutar contra poderes instituídos que nasceram, não querem perder, ninguém quer perder o poder que têm, portanto é muito difícil e passam-se períodos muito difíceis por nós, mas que foram muito importantes, foram para o tapete sair do direito do voto, sabemos, por exemplo, que foi uma grande luta para que as mulheres conseguissem começar a votar, e foi uma grande luta para que a gente todos pudesse votar, foi preciso haver o 25 de abril, por isso eu agora fico muito triste quando vejo as pessoas que lhes é dado tudo isso de mão beijada e não aproveitarem isso, nomeadamente a abstenção do voto, não é uma questão de género aqui, mas é uma questão de uma luta que custou tanta gente, tanto sofrimento, e que as gerações que agora têm quase, sem dificuldade, não valorizam e é importante que se valorize isso, porque houve muito sofrimento para chegar até aqui. Aqui o dia tem uma extrema importância, eu costumo dizer que o dia da mulher é todos os dias, há semelhança dia de namorado, dia da mãe, usa-se sempre muito aqui esses dias pelo significado em si e para destacar, se calhar as vozes das mulheres nesse dia até são mais ouvidas, mas é todos os dias. Mas o que eu queria chegar é que este dia é importante para nós, claro, mas acima de tudo acho que é importante para as outras pessoas no resto do mundo, sabemos que existe ainda, neste caso podemos dizer que somos privilegiadas, existem pessoas que não podem protestar, não podem falar como estamos aqui a falar, não podem sair à rua e falar com quem quiserem, vestirem o que quiserem e tudo mais, não têm a opção de escura no seu dia-a-dia. Eu acho que este dia, acima de tudo, deve ser um apelo para estes casos, temos por exemplo a mutilação genital, o uso de véu, tudo mais, portanto eu acho que este dia, acima de tudo, também é um apelo para estas situações. É um apelo, porque eu tenho estado aqui a falar na nossa sociedade, que se vamos comparar com outras, quase que dizemos que estamos muito bem. Relativamente à mutilação genital, há sociedades em que a mulher não pode sair de casa sem ir acompanhada de um homem, irmão, marido. Não se pode se forciar. Não se pode se forciar. Se bem quando tem filho. A violência é normal e portanto nem sequer se pode queixar, porque nós realmente, isso é tudo muito relativo, aqui ainda não temos a igualdade, mas estas sociedades são, são muito piores e nessas sociedades temos mulheres também a lutar neste momento e que muitas vezes são mortas, de vez em quando, ainda foi há muito tempo que uma mulher foi assassinada por lutar contra os direitos na Arábia Saudita, nomeadamente. Uma foi recente, mas há muitos casos desses, ainda há dias vemos a filha do rei do Dubai, que já tentou fugir duas vezes, que está, sabe-se que está sequestrada numa casa sem direito a nada, que de vez em quando consegue, não foi há muitos dias, conseguir fazer chegar a nós, ao mundo, um apelo e o que é que a gente vê, o que é que se faz, o que é que se fez? Nada. Nada. E porquê? Porque é no Dubai, se calhar se fosse num país pobre já se tinha feito qualquer coisa e achado que aquilo era uma situação muito grave que se tinha que atuar. No Dubai, já não é tanto, pronto, é apenas uma mulher que está lá fechada, mas há interesses que estão, que são superiores a isso e que não se tem feito praticamente nada, porque sabe-se, esta ainda consegue fazer chegar uma mensagem para o mundo do que está a sofrer, mas ela é uma em milhões delas que estão em situações de ideia e que se sabe que estão e que não se faz nada, inclusivamente nos nossos países. Temos comunidades destas que vivem segundo estas crenças, que muitas vezes elas tentam sair e que também não se consegue. Ainda há os crios de honra praticados pelas famílias quando algumas delas tentam sair. Portanto, ainda estão, se calhar, quase na face das mulheres que foram incendiadas na fábrica. Portanto, nós estamos em igualdade em todo o mundo. E os países árabes e africanos são o exemplo, mas também há países europeus. Mas, para um lado, quando há violência contra as mulheres não é tão visível, não é tão visível nos nossos países, porque é mais escondido. Muitas vezes para a própria mulher, a gente sabe que o ciclo da violência, muitas vezes, propaga-se por anos. Eu costumo perguntar o que é que leva, se a gente descobrir isso, o que é que faz uma pessoa que resolve sair da violência ao fim de um ano e outra que só resolve sair ao fim de 20 e 30, o que é que faz o clique para tomar a decisão, a gente conseguir resolver o problema. É porque é que é ao fim de 20 anos. Há muitas mulheres que só saem do ciclo vício e umas que nunca saem, que só saem do ciclo vício. Ao fim de 20 lhes chega, porque é que levaram 20 anos? A gente está de fora a ver como é que é possível, porque é que levaram 20 anos. É todo um processo psicológico muito complexo, que é importante conhecer e compreender, principalmente porque estas mulheres são destruídas em termos do seu autoconceito. Muitas vezes são convencidas que é que têm a culpa e isso depois leva muito tempo até serem capazes de perceber que não é, que não são culpadas e de sair. Portanto, estamos em patamares diferentes, infelizmente. É verdade. E acho que ainda há um trabalho muito grande pela frente e também toca às novas gerações marcar a minha deficiência. Toca muito às novas gerações, porque são elas que vão dar continuidade. E a gente vê nesta associação, portanto, gente já, cota, como dizem as novas gerações. E em termos de funcionários, até temos, felizmente, temos um corpo técnico que a maioritariamente jovem, mas são funcionários. Fazem um excelente trabalho, mas estão noutro papel, que também é muito importante e para a qual estas associações não vivem, sem isso. Mas é importante também ter direções, que é voluntariado, mas que jovens nestas direções, porque ao fim e ao cabo são elas que direcionam as associações e é fundamental, porque a gente está a ficar velhinhas. Portanto, precisa de gente que queira vir trabalhar para dar continuidade. É importante. Aqui o nosso tempo está a chegar ao fim, mas apesar de todas estas realidades e tudo o que falamos ao longo desta entrevista, que certamente há muito mais para dizer, mas pedir também um apelo aqui neste mês de março, um apelo para as mulheres que nos veem, mas também para os homens. O apelo que eu faço para as mulheres vítimas, que neste momento são vítimas de violência, o apelo que eu faço é que criem coragem e saem, porque a vida depois da violência é sempre melhor. Nós, seres humanos, temos tendência de, nós gostamos muito de me dar e entre o ficar onde estamos, que conhecemos, mesmo que não seja bom, e partir para o incerto, às vezes temos alguma dificuldade, mas é sempre melhor. O sair do ciclo de violência é sempre melhor, claro que a gente tem um período de adaptação, mas é sempre melhor e, portanto, saiam. Há cada vez mais meios de ajuda, desde ajuda económica, ajuda psicológica, esta é sempre necessária, a qualquer outro tipo de ajuda que venha a ser necessária, e, portanto, o pós, o saído do ciclo de violência abre sempre para um projeto de vida melhor do que aquele que estas mulheres têm e, portanto, não tenham medo, saiam, peçam ajuda e lutem porque, como eu costumo dizer, só vivemos uma vez. E, portanto, não devemos desperdiciar esta nossa única oportunidade a viver neste ciclo de violência. Para as mulheres que, felizmente, são a maioria e que têm uma vida normal, que não deixem que sejam inferiorizadas pelo fato de serem mulheres e que sejam tratadas de maneira diferente. Exigem ser tratados com igual respeito e igualdade a qualquer homem. E os homens, os que já fazem isso, continuem, e os que ainda estão nesse patamar da desigualdade, que percebam que eles também, eles próprios, se enriquecem em sua vida se estiverem numa sociedade igualitária. E, portanto, não têm medo do feminismo, que as mulheres não querem mandar nos homens, querem apenas viver numa sociedade em que há igualdade de oportunidades e que as pessoas têm oportunidade para aquilo que valem como cidadãos, independentemente de género. Esta é a mensagem que gostava de deixar. Muito bem. Eu agradeço aqui também a sua partilha, a sua presença. Havia muito mais para dizer, mas agradeço a mesma por isto bocadinho. E também fica aqui o meu obrigado pelo trabalho da UMAR, não só nos Açores, mas por todo o trabalho nesta construção de uma sociedade mais justa, como referia-lhe há pouco. Quem sabe, também, até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Quanto a si, também despeço-me por hoje, aqui com esta mensagem, no mês de março, no mês da Meneir, apesar de este papel da Meneir ser todos os dias e de todos os dias ambicionarmos uma sociedade mais justa e equilibrada. A todas as Meneiros que nos veem, um feliz dia e orgulhem-se de serem realmente Meneiros. Até uma próxima. Meneiros que nos veem, um feliz dia e orgulhem-se de serem realmente. Meneiros que nos veem, um feliz dia e orgulhem-se de serem realmente. Obrigado.